Saudações, habitantes do Mundo dos Doze! Mais um vídeo sobre aquilo que todos os nossos enotrofos interiores gostam, camas. É isso aí, hoje o vídeo vai ser apresentando mais uma missão diária para você fazer para conseguir camas. Por ser uma missão repetível e por dar camas líquidas como recompensa, ela é uma ótima adição para a sua rotina de camas, especialmente se você for nível baixo. Você não precisa ficar se preocupando em botar para vender recursos, atualizar preços, ir até o mercado, nada disso. Você já recebe suas caminhas diretamente. A missão está localizada em Sufoque e você a recebe do Comandante Custou em 17-28. O único pré-requisito é ser nível 30 ou superior, além de ser assinante do jogo, é claro, pois essa missão não está na área gratuita do jogo. Ele vai perder para você derrotar alguns bandidos que estão atacando os aventureiros que tentam chegar em Sufoque, o que é péssimo para o negócio dele, uma vez que ele precisa de clientes, não é mesmo? Dica, após pegar a missão, vá para o Saco de Viagem, pegue o Zap de volta para Sufoque, já em Sufoque, pegue o Zap velejador para o Cais dos Bandidos. Aí você já estará a poucos mapas do seu destino. A única coisa que você precisa fazer é ir até o território dos bandidos, no norte de Sufoque, e ensinar uma lição a esses malfeitores. Você precisa derrotar 5 bandidos do clã dos ladinos, 2 mineiros sombrios, 2 ferreiros sombrios e 2 padeiros sombrios. Ao derrotar esses criminosos, a missão termina automaticamente e você recebe 5.810 camas, sem nem precisar voltar para falar com o Comandante Custou. Isso é ótimo porque já poupa bastante tempo de deslocação. Além disso, é uma missão bem rápida de se fazer. Eu cronometrei minha missão e eu consegui completá-la em menos de 3 minutos. Isso quer dizer que até jogadores de nível alto conseguem incluir essa missão na rotina de camas, porque como o tempo para completá-la é muito curto, a eficiência de camas por minuto é altíssima. Talvez você tenha reparado que no início do vídeo eu falei mais uma missão diária. Eu falei mais uma porque aqui em Sufoca tem uma outra ótima missão nesse mesmo estilo para você fazer. É a missão chamada Espremendo o Suco, que também necessita de nível 30 ou superior, e também dá recompensa em camas líquidas. Fazendo as duas missões, você consegue uma renda de 14 mil camas por dia em muito pouco tempo. Pode parecer pouco para alguns jogadores, mas se você pensar que você vai receber isso todo dia por um esforço mínimo, essas missões passam a ser muito tentadoras. Eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição do vídeo também um link para o meu vídeo ensinando tudo sobre essa segunda missão. Dê uma conferida se você já não tiver assistido. Também vou deixar na descrição do vídeo um link para a minha playlist Fábrica de Camas, que é uma playlist que eu montei com todos os meus vídeos que são relacionados a fazer camas. Tem método para todas as faixas de nível, nível baixo, nível médio e até mesmo nível alto. Mas voltando ao assunto, essas duas missões são incríveis para fazer juntas para fazer camas, especialmente no início de um servidor onde ninguém tem camas em alta quantidade. E se você não está sabendo, a Ancma pretende lançar novos servidores de DOFUS assim que eles terminarem de migrar o jogo para a engine do Unity. Eu te afirmo, essas duas missões vão ter um papel importantíssimo nos meses iniciais desses servidores. Então, já vai fazendo elas aí para se acostumar. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto. GG! E aí Se inscreva no canal.